A gente saber se ele vai efetivamente poder servir a seleção brasileira. Vamos lá para a natação, porque daqui a pouco você vai ver a Grand Prix de Santa Clara lá nos Estados Unidos. São vários Grand Prix, né Patrick, que tem muito destaque, que são bem organizados, que levam grandes nadadores. Santa Clara tem que história aí? Qual é o apelo aí de Santa Clara? Santa Clara é o mais tradicional GP dos Estados Unidos, ele está na 44ª edição, então ele já formou diversos atletas, tem um histórico muito bom. Até uma curiosidade, no início do evento, os atletas ficavam hospedados na casa dos próprios atletas. Saiu o pessoal do Texas, da Flórida, do pessoal da Califórnia ali na mesma casa e no dia seguinte iam para as competições. No Brasil era muito similar na década passada. Bacana, né? E hoje a gente tem um grande evento, é bem profissional, com grandes nomes. É o último grande evento antes do Campeonato Norte-Americano. O Campeonato Norte-Americano não vai ser tão atrativo esse ano, porque a seleção já está formada para o Mundial. Então o pessoal está usando o Grand Prix de Santa Clara para ser praticamente o último momento antes de Xangai. Então hoje a gente vai ver aí já grandes nadadores perto do melhor de olho no Campeonato Mundial. Exatamente, exatamente. Não no melhor, mas já visando, a gente falta praticamente aí 8, 7 semanas, então está bem próximo de mostrar todo o potencial do atleta. Os Estados Unidos têm conseguido manter a força na natação, apesar do crescimento, da ascensão de vários países, inclusive o Brasil, que não tiveram ao longo das últimas décadas grandes resultados como tiveram mais recentemente. A gente tem espanhol, sérvio, alemão, tem atleta do Zimbábue, o mundo inteiro ganhando medalha. A China cresceu muito, especialmente no feminino. Tunísia, tem o Beluni. Então o mundo inteiro está ganhando medalha ou está fazendo bons resultados. Os americanos conseguiram manter a força que tinham mesmo assim? No masculino, sim. A equipe feminina norte-americana não está entre as melhores. É a melhor, mas já foi muito à frente do que a realidade de hoje. As holandesas são muito velozes no 4% livre, as alemãs têm um destaque. No masculino, eles se mantêm como os melhores do mundo, mas nos últimos Jogos Olímpicos, que interessante, cada prova de livre foi uma pessoa de um continente diferente que venceu. 50 livre foi o César Cielo, 100 livre foi um europeu, 200 um americano, 400 um asiático e 1.500 um africano. Então está bem diversificado hoje a natação mundial. Bem bacana. E não são só americanos num GP como esse, a gente já falou do Thiago Pereira. Como é que um atleta se inscreve com um GP desse? O Thiago está lá porque ele treina nos Estados Unidos? Geralmente, o GP de Santa Clara é mais atrativo o pessoal que treina lá. O Nicolas Oliveira, que também faz parte da seleção brasileira, vai competir, mas está treinando nos Estados Unidos. O Felipe Morrison e o Thiago Pereira, eles já estão lá, por isso a facilidade de participar do evento. Mas, embora tenha muitos estrangeiros, a grande maioria é norte-americana. Você está imaginando aí que tenha alguma grande prova, algum grande evento para a gente ficar ligado em marcas até, além da disputa pelo ouro? Tem sim. Hoje, daqui a duas horas, tem a prova do 400 livre, vai ter um duelo entre o coreano Park e o canadense Ryan Krokenny. Os dois são os melhores, ou então eles foram entre os melhores do mundo. No 100 metros lado livre vai ter o Michael Phelps, Ryan Lott e o Nicolas Oliveira na mesma série. No 200 peito, a gente tem o retorno de Brandon Hanson, o atual vice-campeão Eric Chantot contra Thiago Pereira. Olha, que legal. Então tem muita prova boa. E o Medley também, a gente vai ver hoje? Amanhã. Amanhã? Então tá. Então, você já marcou aí as provas de hoje, né? E a revista? O que a revista tem esse mês, a Swing Channel? A Swing Channel... Quem é esse rapaz aí? Esse aqui é o César Cielo, o homem mais rápido na água, recordista mundial dos 50 e 100 metros de rato livre, mas a matéria não fala sobre a performance dele, sim fala sobre o ProSixin, o Projeto 16, né? Que é um projeto que vai até os Jogos Olímpicos de 16, onde ele tenta uma estrutura muito boa dentro do Brasil. Bacana, bacana. E mais equipamento, águas abertas, enfim. A gente até falou da revista quando ela foi lançada, mas já tem um tempo, então é legal reforçar aí para quem gosta de natação, né, Patrick? É uma matéria interessante, que é uma das principais matérias, fala sobre a idade do nadador. Hoje a natação cresce tanto para cima quanto para baixo. Você vê uma mulher chamada Dara Toys com 44 anos disputando vaga para os Jogos Olímpicos e atletas de 14 anos também disputando. Então a amplitude chega a ser quase duas vezes e meia a idade do outro, né? Dara Toys com 44 compete com garotas de 14 e 15. É muito interessante isso. Bem bacana. Swing Channel dá para comprar pela internet, é isso? Tem bancas na região sudeste e pela internet, e nos grandes eventos de águas abertas e de natação também. Bacana. Swing Channel.com.br, você pode encontrar lá as informações e pode encontrar a revista também nas bancas. Orlando, o Wimbledon vai começar domingo. O que vai acontecer com o Eastbourne? De repente vão ter que correr e... É, sabe, a seleção realmente, ela desgastou a relação que ela tinha como instituição, assim, com muitos atletas. Falando em seleção, você até comentou dos esportes. No caso do tênis, a gente tem o grande grande de Roland Garros, o Wimbledon, que é maior que os Jogos Olímpicos, dependendo da situação. O basquete, o NBA, é maior que os Jogos Olímpicos. Para a natação, nada é maior do que a Olimpíada. Mesmo que tenha o Mundial, mesmo que tenha qualquer coisa, os Jogos Olímpicos é o momento máximo para a natação. Nada é maior. E às vezes os outros esportes, as outras modalidades, não tem essa mesma visão dos Jogos Olímpicos que tem o nadador. Exatamente. O futebol é o maior exemplo disso, né? Você tem um negócio que fica pau a pau com a Olimpíada em termos de interesse mundial, que se chama Copa do Mundo. Aí, até por interesses financeiros e políticos, nem a FIFA quer uma outra Copa do Mundo dentro da Olimpíada, nem o Comitê Olímpico Internacional quer um interesse tão grande para o futebol que aí você vai deixar, as pessoas vão deixar de olhar para os outros esportes. A ideia é você ampliar as coisas. Bom, de qualquer maneira... É específico para o basquete, né? Seria fantástico. Na natação tem o ciclo. O Cielo fala muito, estou pesado, né? Usa essa expressão. Mas não dá para o cara ficar muito... com uma massa muito grande na hora do melhor resultado, né? Precisa ser tudo estudado para ele chegar no ponto certo, né? Exatamente. A fase final do treinamento, que é o polimento, eles já pararam a musculação há duas, três, quatro semanas, dependendo do atleta. E quando o atleta está pesado, ele vai nadar na raça, né? Mas ele não fica longe dos melhores tempos, sente um pouco a musculatura. O César Cielo acabou perdendo uma prova no Brasil para o Bruno Fratos porque estava numa fase de treinamento bem pesada. E o Bruno, que tem um talento incrível, mas estava polido, raspado, preparado para dar o melhor tempo. E a gente viu...